Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí Deixa seu like que é muito importante pra mim Compartilha o nosso vídeo, todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais Pessoal, vocês estão vendo alguma coisa? Olha, sem brincadeira nenhuma Agora é 16h18 da tarde Hoje é sexta-feira Dia 15 de outubro Eu vou postar esse vídeo pra vocês no sábado Provavelmente no sábado ou no domingo Certo? Mas, eu quero mostrar a vocês Como é que está a situação aqui Cara, foi um negócio de 20 minutos Tava tudo, o tempo meio aberto Meio nublado, mas aberto, né? E tal E do nada Olha o que começa a cair Olha a serração que tá Olha a serração Do nada Entendeu? Você tá aqui um tempinho tranquilo Do nada começa a cair essa ação E eu quero ver quem é de vir Onde é que a gente tá agora Já passei várias vezes por aqui Vocês sabem onde é que eu tô Mas não dá pra ver Eu acho que agora vai melhorar pra vocês verem onde é que eu tô Só pra vocês se situarem onde eu tô Já sabem onde é que eu tô? Caramba, rapaz Do nada vocês veem Que fecha tudo Tempo E acabou-se, né? Eu vou passar ali pela frente da Da igreja Pra vocês verem mais um pouquinho Olhem como tá o tempo E agora É cuidado redobrado É o redobrado, né? Atenção Pra poder A questão de pedestre Como vocês viram agora Carros Tem que ter o máximo de cuidado Pra andar assim, pessoal Lembrando que Quem vier pra cá E pegar essa neblina Tenham cuidado Tá vendo? Tá fechada Você não consegue ver Nada Só consegue ver um palmo na frente Você Botar o olho pra algum canto Mais distante Você não vê nada É incrível É incrível Como no instante cai Essa ração aqui Vou arrudear aqui Pra vocês verem A igreja de frente, né? Vou descer ali pra vocês verem A igreja de frente Descendo aqui Pela Felizberto Soares Que é a avenida Que Principal, né? Que vocês vão Ter acesso à catedral Olha, não dá pra ver nada Nada, nada, nada Pessoalmente Você tem mais Você não consegue ver Nada do que Na câmera ainda Você consegue Eu não sei Por que essa diferença Mas na câmera Dá pra você ver Ainda um pouquinho mais Do que aqui Pessoalmente É incrível Mas tá fechado Vou fazer o Aqui, pessoal A caixa Do lado esquerdo Aqui Vou fazer o retorno aqui Pra poder pegar a catedral De frente pra vocês Tá fechado Vamos fazer o retorno aqui E pegar a catedral Aqui de frente A regra ali As paludas E vamos pegar A catedral de frente A igreja Falar a verdade Eu gosto De ceder essa Acerração Assim Eu passei aqui Pessoal Não tem Dez minutos Dez minutos Que eu fui E voltei agora Tá assim É muito rápido É muito rápido A gente tá na frente Da catedral Galera Tá na frente Da catedral Ó Agora assim Na câmera Dá pra ver ela Meio de fundo Na câmera Dá pra ver ela Meio de fundo E é massa Essa sensação Assim De você ver Ela sobre a neblina É massa Né, galera Comenta aí Quem já Teve aqui Já pegou Essa acerração Assim Bem massa Mesmo Comenta aí É muito gostoso Cara Rapaz Tá do lado Agora É incrível É incrível A gente tava ali Na rua de trás Da catedral É onde vai dar Na parte dos lagos A gente tava ali Na rua de trás Descer agora Aqui pela Visconde de Mauá Que vai em direção A avenida João Pessoa Né Olha como tá Tudo fechado Agora tem que Redobrar o cuidado Pessoal Sem brincadeira Tem que ver Direitinho Prestar o máximo De atenção E qualquer vacilo É problema Tanto em relação A pedestre Quanto em relação A outros carros Você olha Você olha pra frente Você não vê nada Só vê A neblina Não vê nada Interessante Comenta aí Que já pegou Essa acerração Assim aqui O que é que achou O que é que vocês acham Desse clima Assim né E olha que Hoje tá 16 graus Ontem Deu uma esquentadinha Olha aqui O hospital de Canela Já mostrei a vocês O hospital de Canela E aqui a gente Tá seguindo Direção ao bairro Vila Boeira Que eu também Já mostrei a vocês Né Também já mostrei a vocês Olha o pessoal O cara ia subir No canteiro Não lembrava Que tinha esse espaço Aqui não Vamos chegar ali Na avenida João Pessoa Ah meu amigo É passar fácil Fácil Agora aqui Já deu uma ligada Mas ali Ainda tá ruim O negócio Agora aqui Já deu uma Amenizada Esse cruzamento Assim Tem que tomar cuidado Também Senão Agora já deu Melhorada Mas ali Embaixo Estão vendo Que ainda Tá ruim O negócio Mas é isso aí Meus amigos Esse aqui Só foi pra mostrar A vocês Como é Assim Acerração Aqui Pra quem não conhece Pra quem não sabe Pra quem não sabe Como é Essa sensação Então Espero que tenham gostado Do vídeo Se não for inscrito Já se inscreva Deixe seu like Que é muito importante Pra mim Compartilhe nosso vídeo Que todo mundo se conhece Nas suas redes sociais Muito obrigado Muito obrigado Pela companhia De vocês Em mais um vídeo Muito obrigado Pelo comentário De vocês No vídeo Pela interação Lá no grupo Do whatsapp Lembrando Que quem não estiver No grupo Do whatsapp Ainda E quiser participar O link Tá aqui Na descrição Do vídeo Certo Só você ir lá Clicar e entrar Meu instagram Também Está aqui Na descrição Do vídeo Arroba Rafael Cavalcante RCG E é isso aí Muito obrigado A todos Espero que tenham gostado Até os próximos vídeos Falou